E aí 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 a gente não usou calma eu sei sei eu tô de bom ela não usa Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou Letícia Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte... Ela tá com o mais lindo do Brasil. Ai, coitado, eu não acho que... Olha, é o seguinte, hoje eu tô com um plano sensacional, viu? Sensacional, e é o seguinte... Você sabe que meus pais saíram de casa, não tem ninguém aqui em casa. Só tá nós três aqui fazendo zona. É, tô vendo que tá fazendo zona mesmo. Que porra é essa? Dá um jeito na cara torta? Ele tá porra. Mano, o que tá acontecendo? Ah não, esses caras, eu juro, eles têm um problema na cabeça. E eu não sei o que acontece com eles, mas eu acho que eles têm um parafuso ao menos. Porque eu... Mas enfim, gente, o plano é o seguinte... A minha mãe, ela saiu de casa e eu quero trollar ela quando ela chegar aqui em casa, mano. E os moleques, eu tô falando do meu vídeo e os moleques ficam de gracinha. E os moleques, eu não tenho falta pra não parar com os anelos. Acelera, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Uhul! Meu! Mano, injusta. Tá loucura. O que que é o plano? Seguinte, minha mãe saiu de casa, tá nós três aqui, e eu queria trollar ela. Mas, só que vai ser muito pesado. Meu Deus, tá quebrado, você perdoou. Me desculpa. Só que isso vai ser muito pesado, hein, Ador? O que? Vocês vão estar assim pesado, o Tariq vai vir aqui? É, não. Não? Como assim pesado, então? Eu vou falar que eu estava fazendo amor com você, pra minha mãe. Cara, que boa, será? Verdade, nego. Você já faz verdade, né? Eu não entendi. Eu não entendi. Explica. Não, é mentira. Você pode ficar lá da tua boca. Ai! É mentira. É, então, calma. Mas é o seguinte. Aí o Vini fica assim, e eu fico por trás. Por trás? É, eu gostei. É o seguinte, minha mãe vai chegar aqui em casa, e eu vou colocar um monte de camisinha em cima da cama. Você vai estar sem camisa. Ah, entendi. E, na hora que ela chegar, vai chegar o Ador junto. Mas ela vai falar, pra quem está de camisinha, você só tem um... O quê? Um... É, então, é pra ela imaginar coisa errada mesmo. Não sei, minha mãe é meio esquecidinha. É, ela não vai ser tão burra assim, entendeu? Mas é bom, a gente vê. Vamos mostrar um... A gente vai saber no atual. Vai ser um vídeo de penetração e engolimento o tempo inteiro. Dá um jeito. Deixa eu tacar ele na piscina e afogar ele. Então coloca e dá na piscina. Não. Ele tá com o dedo podre. Mostra o dedo dele. Ah, não. Meu Deus, eu tô aqui fazendo nojenta. Mas, enfim, ó. Vai ser desse jeito. Minha mãe vai chegar aqui em casa, e eu quero que ela pegue eu e o Vinícius junto na cama. O Vini vai estar sem camisa. E vai ter umas camisinhas em cima da cama. E eu quero ver no que vai dar isso. Eu acho que vai dar ruim, porque minha mãe é meio brava. Ela é muito pistola, assim. Ela fica muito brava com essas coisas. Porque ela não imagina que, né, eu não faça as coisas. Pelo amor de Deus, né? Eu não faço as coisas. Mas, enfim, gente. Bora nessa missão. Porque a chance de dar errado isso é muito, muito ósima. Mas já deixa seu like. Se inscreva no canal se vocês não são insuídos ainda. E é isso. Agora que bora. E eu vou... Meu Deus, cara. Eu não sei o que eu faço com esses meninos. É. Chegou a hora. Do quê? Tira a camisa. Ué, você não sabe o que tá fazendo? Mano, eu vou me fuder muito. E você também. E ver isso, a gente tá fudido. Ô, vamos abrir isso aqui pra ser mais real? Abrir? Uhum. Tá bem no real. Ah, eu vou abrir aquela. Deixa ela ficar muito bonita. Nossa. Mano, ela vai ficar muito bonita. Tá bom, já vai deixar isso aqui. Não sei. Aqui? Não, foi. Ah, tá. Coloca na cadeira. Então, aqui, ó. Mano, ela vai ficar muito bonita. Aqui, ó. Sim. Que bonitinho. Cá. Fala aqui. Aí, ele fala que nada. Isso aí ia usar na hora, assim. Isso aqui. Depois dele decidiu não usar. Aí, a gente colocou um filme de putaria pra minha mãe chegar aqui e falar, tipo... O que que você tá fazendo? Pagalas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu tô me metendo. Ô, cara, torta! Se eu e a mãe chegar aqui, você ia me achar louco, viu? Tá bom? Conta com você. Pai, você me tem um. Ela chega e você ia entrar junto, viu? Não. Dá, então sim. Isso aí é um... Eu vou ficar lá embaixo. Deus, vai ficar aqui. Você vai com paciência. Ah, é. Eu vou ficar escutando. Vai ficar escutando bosta nenhuma. Tá, tá. Então tá. Tomara que não seja... É, é mais fácil. Eu tenho que ir embora. Vini, o que você assistiu nesse filme, hein? Mano, não tô assistindo, não. Vou pegar a luz. Mano. Cadê ele tá aqui, ó? O lado da deitar em cima. Mano. Mano, isso dá ruim. É louco que vai dar ruim, sem dúvida. Cara. Isso aqui vai tá muito ruim, mano. E eu não tenho nada a ver. O quê? Com isso. Ah, não. Só tá nas minhas loucuras comigo, né? É. Vou topar, né? Só que ela vai demorar pra chegar. Ah, espero que não. Ela falou assim. Ela falou que daqui 5 minutos ela tava chegando. Ela já me mandou... Isso faz... Mas 5 minutos da sua mãe foi igual a você. Não, mas ela falou isso faz tempo. Então eu acho que ela já deve tá chegando. Então... Vocês são filmes. Ó. Você tá fazendo amor no Rio? Isso vai ser amor no Rio. Uhum. Uhum. Quê? É o Egapô. Se não entrar no Egapô, não derrete. Não tem que ser gente. Não tem que ser empregado. Mano. Mas o que a gente vai fazer na hora? Pra ela entrar. A hora que ela entrar? É. Eu pego assim, eu esconder aqui, ó. Tá, topi. Mas eu vi. O que você fez com medo? Vamos esperar a minha mãe chegar. Ai, cara, eu tô com medo. Vai se vir embora. Eu tô nervoso, velho. Juro pra você. É difícil você ficar nervoso. Mas eu já tô. A sua sogra vai matar você? Ah, hein. Vai matar mesmo. Eu já fui de Deus. Mas enfim, gente. Mano, tem aí que soltam lá. Pelo menos ela usa camisinha. Vai se vir embora. Meu. Eu acho que ela já deve tá chegando. Eu acho que ela chegou, será? Você acha? Ela tá derrubando as portas. Ela tá começando com a derrubada. O homem me mexeu com a mulher. É agora mesmo. Meu Deus. Eu vou fazer ela. Eu tô assistindo o filme. O que você tá fazendo? Eu assisti no filme. Letícia. O que é isso? O que? O que é isso? Urso. Urso, hein? O que é isso? Não dá pra atirar de ele. O que é isso? O que é isso? No chão. Um tênis só no chão. É, é que eu tirei, né? É, porque... Sequência de penetração e engolimento. Você instala. É, talvez. O que é isso? Que nojo. Mãe, a gente não usou. Calma. Tá fechada, Tia. Tá fechada. Eu usei sem. Eu sou de boa. Ela não usou. Ai. Eu tô deixando do lado. Nossa, Tia. Eu tô brincando. Mãe. O que eu fiz? O tamanho dele é isso, Tia. Vai, Ness, Letícia. Vai, Ness, Letícia. Não pode pular, não pode pular. Não pode pular, não pode pular. Vai, Letícia. Você tá bem? Ih, Andor. O que é que vai? O que é que vai? A dor está, a dor está bem. Ô Mãe, é... É sério isso aqui, é sério isso aqui. Ô! É sério isso aqui, mas você tá aí cobrindo! Eu não tô. Vai você ir embora também! Vai logo! Letícia, vai embora! Vai pra dentro. Vai embora! Vai embora! Ela, a gente tá falando. Tia, isso eu não tô ligado! Tia, isso eu não tô ligado! Tia! Tia! Vai embora! Quem tá pegando você? Fui eu que abri! Tia, não, pera! Mãe, é só uma... Tá rapidão! Tia, eu posso te explicar? Explicar o quê? Tia, porque, ó... Não, o lado bom é que a gente usa o nome de usar. Ah, ia, né? Ia! Não! Só que aí não subiu! Certeza! Calma! Vai, Cláudio! Vai embora! Depois eu converso com você! Calma, tia! Tudo tem uma explicação! Não, eu não posso nem no mercado voltar! Vai pra dentro! Tia, eu só entrei em minutinhos, só! Tia, você já foi jovem também! Eu vou ligar pra o leite! Vai em casa, eu acho! Mãe, vai deixar eu no portão pra vir pra eles! Não estou de graça com você! Não estou de graça com você! Não estou de graça com você! Isso é brincadeira, né? É brincadeira, né? É brincadeira! Mãe, foi assim, foi em menos de 3 minutos! Ah, vai tomar o leite! Ele é fraco! Puta que... Mano, ela... Ela tá muito puta! Que isso? Eu não sei! Pode pegar a chave? Mano, ela tá muito puta! Ela tá muito puta, véi! Que isso? Mano! Mãe, o que você tá fazendo? 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 Eles estão lá em cima! Não, não, não! Não, eu vou descer! 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 É mentira! É trolate! É mentira! Mãe, era trolate! Mãe! Para de trolate agora! É zoeira! Mano! Mãe, você é muito mãe... Por que você fez uma faca? Ô mãe, você é muito possessiva! Ah tá! Só põe o tipo lá, bendito! Mãe, que porra é isso? Que idiota! Que porra é isso? Mano, eu tô em choque até agora! Mas enfim! Mas enfim! Era uma zoeira! Era uma joelagem! Não fiz nada! Ainda soube! Letícia, você tá me irritando de matar a bola! Mãe, eu soube ainda! Eu soube ainda! Você tá me irritando de matar a bola! Eles não estavam lá no quarto! O Vini pra mim tinha ido pro banheiro! Eu não via ele passando! Porque eu tava deitado de assim, ó! Então! Mas era uma zoeira! Pelo meu deus! E agora eu vou descendo aqui! Só pular! Vai ficar aí pro resto da vida! Olha, ó! Tá tremendo! Mano! Mas enfim! Eu vou deixar vocês por aqui! Porque eu acho que tem um pouquinho do controle aqui! Mas é isso! Mudei! Muito ruim! Eu me fumou muito pistola! Mano, mas eu só perdi! Se a vida tá de verdade! Tava assim errada, cara! Mas enfim! É isso! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!